Canta velho, moço, criança. A gente estava falando dessa música, que é a música que os brasileiros mais lembram, assim, e sabem cantar. E foi feita uma pesquisa na época. E essa música veio como a música que mais estava presente na memória do brasileiro, assim. Eu nunca cantei carinhoso, assim, publicamente. Não só em casa, assim. E no banheiro, como todos os brasileiros. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas, mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus. Vem, 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 Feliz